Eu qualificaria a virtude como o desejo de coisas belas e a capacidade de adquiri-las? Você diz que a virtude é a capacidade de adquirir coisas belas? Sim, como conseguir ouro ou prata e um alto cargo no governo? Você diria que essas coisas devem ser obtidas honestamente ou que ainda seriam virtude quando obtidas desonestamente? Claro que não, Sócrates. Nesse caso, parece que tudo que for feito honestamente será virtude e o que não for será vício. Exato. E diríamos que cada uma destas coisas, justiça, coragem, moderação e outras, é uma parte da virtude? Sim. Mas você acha que alguém pode conhecer uma parte da virtude quando não sabe o que é a própria virtude? Não, não acho. Então, vamos começar de novo. Diga-me o que é a virtude. Sócrates, disseram-me antes de conhecê-lo que você era um questionador, fazia os outros questionarem também, pois agora acho que você deu um nó na minha cabeça e já não sei mais o que pensar. Não, não sei. Não, não sei. Não. Não. Eu vou ela. Não. Eu vou ela. Não. Não. Eu vou ela. Eu vou ela. Eu vou ela. Eu vou ela! Eu vou ela. Eu vou évidemment lá um dia, mas Satan. Eu vou ela. Eu vou ela. Eu vou tanto usar o sentido. Eu vou ela. Eu vou também passar. Eu vou nós falar um... Eu vou ela. Eu vou tomar.